Muito boa tarde pra você no ar o Tarobá Esporte hoje, sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, é muito bom ter a sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar de seleção brasileira, tem amistoso aí no fim de semana, tem muitos assuntos, tem handebol com vitória das meninas de Cascavel lá em Santa Catarina, mas a gente vai começar falando então de futsal feminino, porque hoje à noite a equipe do Stein Cascavel joga pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro, tem um confronto contra o Telemaco Borba, 8 da noite lá no ginásio Furtadão em Telemaco Borba, as meninas do técnico Márcio Coelho vão defender a liderança e a invencibilidade no Campeonato Paranaense, mas o treinador tem desfalques importantes por uma boa causa. O Stein Cascavel perdeu uma invencibilidade de 11 jogos na temporada. A primeira derrota do ano foi para o Taboão da Serra pela Liga Feminina de Futsal, mas no Campeonato Paranaense da Série Ouro o time segue invicto e também é o líder da competição com 10 pontos. Nesta sexta, a equipe de Márcio Coelho visita o Telemaco Borba no ginásio Furtadão e defende a invencibilidade no estadual e também a liderança. A derrota para o Taboão no Clássico Nacional foi tratada com naturalidade pelo treinador. Então não abalem nada, ano passado também na fase regular, é o terceiro ano que na fase regular a gente vai lá, a tabela não tem nos beneficiado. Nesse nível de jogo aí com o potencial que essas duas equipes têm, o fator casa faz muita diferença por mais que a gente já ganhou duas finais lá dentro, tanto Copa do Brasil quanto Liga, mas conta muito e elas fizeram o papel de casa. Mas a gente vai seguir, pensar em Telemaco, os trabalhos da semana têm sido muito bons, esse grupo mentalmente é muito forte, então não é uma derrota. A derrota faz parte do jogo, são três coisas que podem acontecer. Coelho garante que o foco agora é o Telemaco Borba, que também é um adversário tradicional. O Stein é tricampeão paranaense e as três finais foram contra esta equipe. A gente já virou a chave, está com a cabeça boa, está focado em Telemaco, vamos tentar fazer o nosso melhor lá. Telemaco é o adversário que enfrentamos nas últimas três finais de paranaense, também sempre muito difícil jogar. A gente vai lá respeitando eles, mas acreditando no nosso potencial, tentar fazer o nosso melhor e buscar o melhor resultado possível. Coelho terá dois desfoques importantes para o jogo de hoje, mas são ausências por uma causa nobre. Luana e Jaque Nunes foram convocadas para defender a seleção brasileira de futsal no Mundial Universitário. O evento começa na próxima segunda-feira em Xangai, na China. As duas atletas viajaram na terça-feira. E antes da viagem, comentaram sobre o privilégio de representar o Brasil. Luana vai para o segundo Mundial. Eu já tive a oportunidade de ir em 2022, né? Depois de lá, vim trabalhando firme para tentar uma nova oportunidade de estar. Fiquei muito feliz com a notícia, assim que eu recebi. As expectativas são as melhores possíveis. Espero que a gente possa representar muito bem o Brasil lá na China nessa competição. Jaque Nunes já teve uma convocação para a seleção principal. Foi uma grande surpresa. Foi uma alegria imensa, né? Como eu acho que para todos os atletas a gente sempre almeja estar na seleção brasileira. E é sempre um prazer representar o nosso Brasil. Fico muito feliz de ir lá e que dê tudo certo para a gente. O Jaque tem sido notabilizado como artilheira do Stein. Gol da Jaque Nunes lá em Xangai? Olha, tomara que eu consiga ajudar a minha equipe com gols. E se não ajudar com os gols, que seja com assistência. Mas que a gente faça uma grande competição lá. Olha, ontem teve bola rolando também pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal Masculino. Um empate do Campo Morão com o Ampere em 3x3. Mas deixa eu...